E aí, como é que você está? Tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso vídeo, no nosso bate-papo de todas as semanas E eu continuo aqui na cozinha da minha casa falando de rituais Por que, gente? Porque isto é uma homenagem que eu estou fazendo para Santa Sara, Cali Que é a padroeira dos ciganos, que é a padroeira dos ciganos que se comemora no mês de maio Porque maio, no dia 24 de maio, é o dia dos ciganos Muitas pessoas falam 24, 25, mas é o mês dos ciganos, é o mês da nossa querida Santa Sara, Cali E é o mês onde a gente lembra dos rituais, das simpatias, da sabedoria, da magia dos povos ciganos Então, eu já trouxe aqui, nesse mês, eu estou trazendo aqui ritual para atrair o verdadeiro amor na nossa vida Para prosperidade E agora eu quero trazer um para a gente cortar vínculos energéticos Para se desconectar de um ex, de uma ex Ou até de uma situação da qual você não consegue se libertar Não consegue desapegar Seja um emprego que você perdeu e você não consegue esquecer Porque você ficou magoada Ou até mesmo um relacionamento Um ex, uma ex Porque enquanto você não fechar uma porta, o universo não abre outra, gente Não existe essa coisa de Ai, vou deixar uma porta entreaberta aqui E vou tentar arranjar uma outra pessoa Daí, quando eu arranjar outra pessoa Aí eu fecho essa porta aqui Mas daí eu já estou com outra pessoa Gente, isso não acontece Porque o universo, ele vai vibrar na sua frequência Então, enquanto você não fechar uma porta, a outra não abre Enquanto você não deixar libertar com amor Seu ex-namorado, seu ex-marido, sua ex-companheira O universo não vai te atrair uma pessoa legal na sua vida Então, quanto antes você desapega Mais cedo, você vai ter chance de ser feliz mais cedo Então, vamos primeiro ter certeza do que você quer Se você quer uma pessoa Batalhou por ela Mas de repente, não é porque você não gosta É porque realmente não dá Às vezes, vocês estão em caminhos opostos Então, às vezes, é preciso libertar É preciso libertar com amor Então, esta simpatia Ou esse ritual aqui É para te ajudar a cortar vínculos Eu já trouxe aqui outros vídeos do canal Com banhos para cortar Vínculos energéticos de ex Com rituais E eu continuo trazendo aqui Algumas dicas Porque eu acho Eu sei o quanto é difícil a gente se desapegar Às vezes, não é nem por amor, gente Às vezes, até por orgulho ferido Tipo, ah, ele me deixou por outra Ele me largou por outra Não aceito isso E quanto disso é amor, realmente? Sabe? Então, a gente primeiro tem que ter o amor próprio Eu sempre digo Namore, ame alguém A qual você gostaria de ser Como ela Ou seja, ame alguém Que você gostaria de ser Porque se eu amo uma pessoa E eu me acho uma pessoa legal Eu gostaria de amar uma pessoa Exatamente como eu sou Legal Então, ame alguém Que você gostaria de ser Então, eu acho que por aí Por aí É muito mais importante A gente estar em relacionamento sério Com a gente mesmo Primeiro começar a se amar Para depois pensar em amar uma outra pessoa Então, gente Esse ritualzinho aqui Ele é muito simples Ele é muito fácil Você vai precisar de três velas Sendo que duas lilás Pode ser a roxa também Duas lilás e uma branca Certo? Um potinho E barbante E sal grosso Só isso Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as velas Primeiro, as velas lilás Por que lilás, gente? Porque lilás É a cor do sétimo chakra Que é o chakra da transmutação Tudo O que é transmutar? É transformar Do negativo Para o positivo É transformar E o que eu quero fazer Com esse meu sentimento Que eu não consigo desapegar? Transmutar Porque ele foi bom Ou ele foi ruim Mas ele teve momentos bons Eu não quero destruir isso Eu quero apenas transmutar Eu quero que isso Que eu passei Sirva de lição Sirva de uma escada Um degrau Para novos relacionamentos Ou seja Eu agradeço o que eu tive Mas agora Está na hora de deixar partir Então, eu não quero destruir ninguém Eu não quero fazer mal Para ninguém Eu quero apenas me libertar Desta situação Ou desta pessoa Para que esta pessoa Siga em paz e feliz E eu também Possa seguir em paz E feliz Então, nós vamos pegar Duas velas Uma vai representar você E a outra vai representar A pessoa Da qual você quer Sabe? Desapegar Se libertar com amor Ou a situação Da qual você quer Se libertar com amor Então, você vai pegar Uma faquinha Tá? E você vai escrever Numa vela Você vai escrever O seu nome Aqui na vela Tá? E você geralmente Vai escrever Aqui está o pavio Certo? Você vai escrever Do pavio Para baixo Sempre do alto Para cima Então, escreve O seu nome Aqui Nesta vela O seu nome completo Vai riscando a vela Tá? Você faz assim Vai riscando Vai fazendo uma letra Aqui A L E vai riscando E Vou escrever Alessandra Madeira Varreto Vou escrever aqui Nesta vela Ou seja Do alto Para cima Do céu Para terra Da energia Que entra Para a energia Que sai Na outra vela Eu vou escrever O nome da pessoa Ou da situação Que eu quero me libertar Gente Não é amarração Não é desamarração É apenas cortar Os vínculos energéticos Coloca lá O nome da pessoa Também de cima Para baixo Ou O nome assim Meu antigo emprego Ou Uma situação qualquer Da qual você não consegue Se libertar Certo? Do pavio Para baixo Certo? A vela Que você escreveu O seu nome Vai ficar sempre No seu lado direito E a vela Que você escreveu Da outra pessoa Vai ficar No lado esquerdo De você Tá? Direito Esquerdo Perfeito? E aí Essa branca aqui Você vai escrever Liberto com amor Liberto Com Amor Ou seja Você tá libertando Com amor Libertar com amor Significa Eu agradeço Tudo que eu tive Mas agora Eu liberto com amor Então nós vamos ter Três velas Por que três, gente? Três é o número perfeito Três é Princípio Meio E fim Pai Filho Espírito Santo Certo? Tudo que a gente tem A tríade Perfeita Nós temos O número Três Princípio Meio E fim Pai Filho Espírito Santo Então aqui Nós vamos ter Três E por que três Também? Porque todo número ímpar Ele é desagregador O número ímpar É para purificar O número par É para harmonizar Para unir E aqui a gente Quer fazer o que? Desagregar A gente quer Separar A gente quer Desvincular Então nós temos Eu Nós temos A outra pessoa E nós temos A paz Eu liberto com amor Porque o branco Representa o que? Paz Então você vai colocar As três velas Juntinhas Assim Sendo que A branquinha vai ficar No meio E aí Gente Vamos acender Um incenso Geralmente vai ser Até no começo Tá? Estou acendendo agora Mas por que gente? O incenso Porque eu gosto Porque ele traz Uma purificação Para o ambiente Enquanto a gente faz Então você vai colocar Você no lado direito A outra pessoa Que você escreveu o nome No lado esquerdo Ou a situação E o liberto com amor Paz Pode escrever paz também Nessa vela branca E aí você vai pegar Um pedaço De barbante Vai deixar um pedacinho Assim E você vai rodar Nas velas Vai amarrar as velas No sentido anti-horário Sete vezes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Aí você vai deixar Virada assim E você vai fazer agora Sete nozinhos Ou seja Encerramento de ciclo Pensando em cada um dos nozinhos Na pessoa Na situação Pedindo para que Essa pessoa se liberte De você Um Que você também Consiga se libertar dela Dois Que você e a situação Consigam ser felizes Cada um em seu caminho Três Eu agradeço tudo Que nós vivemos juntos Gratidão por tudo Que passamos juntos Quatro E que agora Eu quero que daqui para frente Não tenha mais nenhum vínculo Nem meu com a pessoa Nem da pessoa comigo Seis Que a partir de agora Eu esteja livre para ser feliz E a outra pessoa também Livre para ser feliz Sete Então você vai colocando os pedidos Sempre com amorosidade Sempre com amor Nada com vingança Nada tipo Ah, eu não quero mais isso Eu quero que ele não se dê bem Pelo contrário Tudo que vai, volta Então quanto mais amor eu desejar Mais amor eu vou receber Então aqui, gente Eu tenho as três velas Amarradas Com sete voltas Anti-horário E com sete nozinhos Em cada nozinho Eu penso na pessoa Ou na situação E faço um pedido Eu reforço Que eu quero me libertar Que eu quero deixar isso para trás Que daqui para frente Essa pessoa vai ser feliz Que eu vou ser feliz Que eu liberto com amor E que a paz esteja presente Neste ritual Porque a paz está aqui Essa velinha branca Representa a paz Aí você vai colocar num potinho, gente Você vai colocar num potinho Certo? Vai acender as velas Tá? Você, o que você faz, gente? Você faz um fundinho Para que a vela não caia Tá? Você vai fazer Colocar as velas aqui E você vai fazer Uma Um Um tapetinho De sal grosso, gente Muito sal grosso Para limpar as energias aqui E você vai Acender Essas três Velas Acende as três velas E aí o que vai acontecer, gente? Você vai deixar queimar essas velas Até o final É óbvio que quando a vela chegar aqui no meio Certo? Ela vai Queimar O barbante Quando queima o barbante Significa que o vínculo Foi desconectado Que o vínculo entre você e essa pessoa Ou que o vínculo entre você e aquela situação Vai ser desconectada E aí você vai deixar a vela ir até o final E quando terminar Você vai despejar o sol grosso na natureza Porque tudo que é da natureza Volta pra natureza E assim, gente Você vai saber, por exemplo Se a vela que é você Que está aqui no lado direito Ela representa que de repente Começou a queimar mais É porque você aceitou melhor Esse corte energético Do que a outra pessoa Se uma das velas começa a chorar A gente fala Sair mais cera aqui ó Sair mais a parafina aqui Isso significa que a vela também está sofrendo Naquele momento Mas ela está até sofrendo mais Esse corte Mas isso aqui é uma leitura da vela O que importa neste momento É que você está aqui Rezando Pra que com todos os mestres de luz Todas as egrégoras de luz Com a ajuda de São Miguel Arcanjo Com a sua espada azul planejante Ajudem você nesse momento A transmutar esse sentimento A transmutar essa energia Pra que você mande pro fundo da terra Tudo que já passou E traga do céu Traga com essa luz A luz na sua vida E que essas velas aqui Desagreguem Purifiquem a sua vida Porque lilás é a cor da transmutação E o branco no meio Representa a paz A paz que você pede Que transcorra nesse processo de libertação Então você vai ver que Quando chegar aqui no meio Essa vela vai começar O barbante vai estourar A vela vai acabar de queimar E aí você vai agradecer Assim é Ou seja Poder maior Eu entrego os meus pedidos Em vossas mãos Assim é Eu estou liberta Assim é Eu liberto com amor Isso quer dizer Que a partir de agora Eu não quero mais nada Com essa pessoa Com essa situação E da mesma maneira Eu decreto Que eu não quero que essa pessoa Também se bencolhe mais a mim Nós agradecemos o que tivemos Um com o outro Mas já foi Já passou E o velho tem que ir Para que o novo chegue Para eu permitir Que o novo entre Em minha vida Assim é Eu liberto com amor Deixe a vela acabar Até o final Despeje o sol grosso No jardim E está encerrado O ritual E depois eu quero que você me conte O que você sentiu Na hora que você está fazendo Porque as pessoas que fazem Sentem na hora Uma paz Até a gente às vezes Tem umas pessoas que se sentem Meio assim Porque está mexendo energeticamente Com você Mas quando termina A sensação é de muita paz Se você chorar Durante o processo Não se assuste É normal Porque ele está mexendo Com as suas energias Está mexendo com as suas emoções E durante esse processo aqui Faça com muita força Com muita fé E com muita intenção Te desejo boa sorte Essas velas aqui Depois você pode descartar No lixo comum O sol grosso Você coloca Na natureza E te desejo Muita, muita sorte Neste novo ciclo Feliz novo ciclo Em sua vida Que você encontre o amor E que o verdadeiro O verdadeiro amor Se manifeste na sua vida O amor próprio O amor pela vida O amor pelas amizades O amor pela família E o amor De um companheiro E de uma companheira Porque você merece Simplesmente O melhor Grande abraço Para você Espero que tenha gostado E até nosso próximo encontro Tchau, tchau